Tá bom, você então vai, você quer o modo carnesseiro, né? Então tá, eu vou acionar o modo carnesseiro aqui. Tem uma cólera aí. Desgrila, viu? Cai num golpe ridículo, velho. Podre! Que raiva, mano! Ah, perder pra guiri não dá. Só que é guiri piorado, né? Ela trocou tudo de brancas, ridiculamente. Nossa! Ai! Que dureza! Que dureza! Que dureza! Quem é esse? Parece um menino aqui na foto. Deixa eu ver aqui. Que dureza! 2x298 tem 15 anos. Bielo Russo. Será que ele vai tomar aqui em C3? Teve coragem de tomar em C3. Será que ele vai tomar em C3 agora? Tomou! Tomou! Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo César Coelho? Vou jogar a torre A2, cavalo C3, peão toma, torre C3, toma, bispo toma, e aqui, cavalo toma, peão toma, torre toma, dama toma, bispo toma, torre toma, bispo toma, cavalo por E4. Ainda assim eu acho que vale a pena jogar isso. Agora é isso. Tô com o pior mesmo, mas é o melhor caminho, caramba, moleque, truqueiro, velho. Gosto de gente truqueira me dando truqueiro, truque não. Como é que você vai defender B7? Dando truque, né? Vai ter truque, é óbvio, né? Vai tentar um truquinho aí. Ah, esse é o truque? Chato, hein? Você? Você é chato. É insuportável. É insuportável. Bem, aqui eu já tenho tabula se eu quiser. Troca, troca, entro com a torre na sétima e não vai ganhar isso aqui nunca, tá? Mas eu gostaria de querer... Ah, tá bom, vai. Vou jogar isso aqui, ingerecer empate ou melhor que tenha. É, ele vai tentar ganhar 4 contra 3, né? Lógico. Então tá, eu ofereci empate. Eu vou oferecer de novo. Vocês são testemunhas. Depois eu vou querer derrubar a seta, vai achar ruim, né? É isso. Depois eu derrubar a seta do cidadão, acha ruim, né? Oferecer empate. Oferecer mais um, é que a seta dele tá subindo. Ah, ele tá realmente querendo ganhar isso aqui. Que interessante, hein? Ah, vou derrubar a sua seta agora, pra você deixar de ser bombo aí. Só pra deixar de ser bobo. Entendeu? Só pra deixar de ser bobo, eu vou derrubar a sua seta. Já nem quero empatar. Quero empatar agora não. É seta. Setinha. Setinha na criança. Oferecer empate, duas vezes. Duas vezes eu oferecer empate. Ah, agora você quer trocar os peões, né? Não, agora eu não vou querer empatar, não. Não vou querer empatar. Vou derrubar a sua seta. Setinha no capivara. Eita! Ah, não quis empatar na moral, derrubar a seta mesmo. Eu avisei ainda. Querendo ganhar 4 contra 3 comigo, meu irmão. Fala sério, né, velho? Tá de brincadeira, né? Ah, o final que o cara quis me ganhar. Coeira, né? Interesse a seta caída mesmo. Interesse. O cara ainda tentou do jeito mais errado ainda possível, né? E4, aí, tá certo. Aqui, se não me engano, ainda oferecia empate. O cara ainda assim no quis, né? Aqui, por exemplo, aqui o cara já tinha uns 20 segundos, né? Eu acho que eu oferecia empate. Aqui ele ainda deveria ter aceitado, né? Aí, no quis... Seta nele. Tá de ser bobo. Não é novo, ele ainda... Ele ainda vai aprender a hora de frear, né? Eu realmente não entendi por que ele não aceitou empate aqui com 20 segundos. E já é hora de aceitar. Ele tem 20 segundos e eu tenho 1 minuto. O final tá empatado? Por essa. Eu não entendi. É cada um que parece 2, hein? O cara acha o quê? Que... Nasse ontem? Realmente eu não entendo. Tudo bem. Vou tentar achar mais... 2,664. Rapaz, eu não consigo voltar os 2,700. Ah, joguei com esse cara. Ele é truqueiro. Vou jogar um repertório sólido aqui, lá. Ele é truqueiro. Tem 2,435. Mestre feed só do truque. Vai jogar truque. Quer ver? Repertório do truque. O cara tem. Esse é truqueiraço. Só samambaíça. Eu joguei com esse... Wichick. 2,700 e oito. Aí, ó. Tá começando a procurar truque, ó. O cara vai jogar D4. Querendo o golpinho. Cavalo G4. Opa. Ameaçou o quê? Ameaçou aqui. Ameaçou uma entrada de dama ali também. Cavalo E3 é um problema? Acho que não, né? Cavalo E3, teoricamente... Ameaçou... É só isso aí que o cara joga, entendeu? Só isso aí. Só samambaíça. Olha aí. É isso aí. Ai, ai. Cidadão, cidadão. Vou só pensar aqui. Tem que ter o mínimo cuidado nessa posição. Acho que eu posso tomar aqui. Check. Ataque de riso. Vocês conhecem o ataque de riso? Bem, eles apresentam. Cavalo E3. E esse lance aqui, o que você vai fazer, cidadão? Como é que você não perde peça aí? Ah, assim, né? Entendi. Você vai realmente apostar nesse ataque de riso aí? Caramba! O que é o Wilson? Vou desenvolver minhas peças aí pra cima desse capivara. Ah, mano. Fala sério, né? Fala sério, né, capivara rapaz? Tá achando que é o que? É o Mikhail Tal? Ou se for o Mikhail Tal gripado, né? Peraí que ele ameaçou golpe aqui. Ah, meu Deus. Que cara sujo. Ih, cara sujinho. Ele vai jogar bispo H3, rei aqui, né? Ah, dama H3. Ah, vamos ver só se ele quer empatar. É só pra testar. Eu não quero empatar com ele não, mas eu tenho que descobrir alguma forma de não empatar, né? Como é que eu não empato com ele aqui? Isso é 4, é uma opção. Troca, troca. Será que eu vou ser obrigado a empatar com esse imbecil? Impossível, você é obrigado a empatar com ele. Sirius. Tem que empatar, eu não tô vendo defesa aqui. Ah, lixo. Que isso, cara? Jogou esse lance? Esse eu não vi. Esse eu confesso que eu não vi. Não vi esse lance dele. Ah, porque eu botei meu rei na cravada. Burro. Burro. Que isso? Cara, é um lunático aqui. Que loucura é essa, meu irmão? Que piração é essa, mano? Que loucura é essa aqui? Que jossa é essa? Ah, como é que vai ficar esse material aqui? Eu já perdi as contas aqui. Ah, tinha que ter repetido. Pra que que eu fui forçar essa posição? O cara é só blefe aí, cilada, furada aí. Que vara, viu? Acê mate. Acê mate. Pois bem. Agora, sei lá, vamos passar esse peão aqui, vai. Deve servir pra alguma coisa. Bem, ainda não tá tão simples pra ele aqui, não. Ele segue tentando dar alguma rasteira primitiva, né? Que é a especialidade do cidadão, né? A especialidade dele é truque barato. Esse é a dama. Ele vai sair dessa. Essa e esse também. Truque barato. Vamos tomar aqui um peão. Eu vou derrubar a seta dele. Esse cara merece. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Zé Ruela. Também que eu acho que eu não fiquei ganho. Também não sei se eu cheguei a ficar perdido oficialmente, né? Zé Ruela. Ai, só linha salambaia, velho. Meu Deus, que nojo. Valeu aí, só um segundo Que eu já vejo o que tá rolando aqui Valeu Chess Lendário aí Pelos 30 mais 30 Obrigado aí Calma, calma, calma Não consigo ter calma velho Com esses caras samambaia aqui Fica estressado velho, o cara joga só no golpe 171 Pelo amor de Deus Criar a bebeça com esses caras aí Não dá, moroso E agora também que eu vi o talent Doou um gift aí, né Um sub pro Black Tibia Valeu, talent É nóis É nóis A 3 é lance Primita, né Vamos jogar um Damacy Primita Vamos responder lance primitivo com lance primitivo E agora é esse aqui Vai Ameacei o seu cavalo Ganhei um peão, né Mas tudo bem que ele tem B4 Ele tem esse aí também que parece interessante Fez bem Poderia jogar um C5 aqui Será que dá certo C5? Toma em B8 e me dá um duplo, né Cara, eu vou fazer um lance que com certeza Não é pra ser feito Por ninguém desse planeta Mas eu vou fazer Porque aqui, muito provável, eu tô pedindo pra levar a mate Mas eu vou fazer o lance Já tá feito, aliás Já não tem volta Agora a gente toma aqui Ataquei lá a Damita Toma aqui Ah, vou respeitar o xadrez desse cara Não é horroroso Vou jogar F6 aqui Me defender com Cunhas e dentes Ele vai jogar a dama E4 Imagino Ou o dama E3 Dama E3, cavalo pro C4 eu ganho Então o dama E4 forçado Dama D4, esse eu não vi Tá Grandes Cocô Se ele tomar a gente joga o final de 2 aí De boa Ele não tomou Ele quer Ele quer apostar em algum ataque de riso Beleza Tá Tranquilo Vamos tomar mais um peão aí Vamos tomar Vamos tomar Vamos tomar todos os seus peões Seu capivara rapaz Todos 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 pra provar que seu ataque é de riso Vamos lá E aí eu tenho cavalo F7 a hora que eu quiser Cavalo toma D6 E tô suave na nave Isso É bom É bom esses ataques Ah, eu vou jogar cavalo F7, né Dama por F6 Cavalo D6 Peão toma Torre D6 Torre F3 Será que eu entro nisso? Peraí que tem muita seta ali Que eu até me perdi ali no raciocínio Cavalo F7 Vou jogar isso Ele vai jogar H5 Eu tenho que achar Torre F8 aqui Atenção aqui Tá, eu jogo esse Aí ele vai jogar H5 Eu jogo esse, né Pode, será? Acho que pode, né Agora eu tenho que ter cuidado Eu tô com Peões a mais Que não valem nada, né Mas são peões a mais Tá, ele tá querendo jogar lá AlphaZero, né Ele deve achar que é o AlphaZero Coitado O cheiro do AlphaZero Vou jogar Dama D2 e tomar esse peão Acabar com o plano AlphaZero AlphaZero gosta de colocar os peões em H6 E gerar redes de mate infinitas aí Mas tem que avisar esse capivara aí Que ele não é o AlphaZero, né E aí, cidadão Qual que é o seu ataque aí? Que riso, né Uau Uau Atacou o peão Mas é um gênio Toma lá Toma esse peãozinho Cheque Cai aqui Lá, filhote Dama H4 Única pra você espernear Única Aí eu jogo Acho que Dama D4 Troca as amas E vamos jogar o final de tos Onde eu vou derrubar a sua seta Ah, ele jogou esse Dama D4 O que que acontece aqui? Vamos trocar essas damas aí Tá aqui a torre Ah, ele jogou esse Beleza Finalzinho de tos aí Onde vai ter a Seta derrubada, né Vou ter que derrubar uma setinha aí Nessa hora da tarde aí Se não tiver uma setinha derrubada Seu nome não é Jones Derrubar uma seta, né Melhorar o dia Melhorar o dia é só com seta derrubada Ou a gente vai ganhar no xadrez O que que vocês acham que eu faço? Eu posso tentar ganhar no xadrez, né? Não vou ganhar no xadrez, não Até podia ganhar no xadrez, mas não tô afim, não Ah, e mais uma setinha aí Pra conta Seta no MF russo Sabia, você é cliente Ontem você me ganhou Porque eu tava Tava meio podre Você é cliente, rapaz Vou te mandar o cartãozinho aí Tchau 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 Obrigado.